Forma do bem. Como evoluímos, transformamos e nos superamos. Se permita transceder além do seu tom maior. Em 2012, Jean Vitor foi diagnosticado com esclerose múltipla, uma doença autoimune que atinge o cérebro, os nervos ópticos e a medula espinhal. Na época, Jean era um jovem bancário que vivia sob altos níveis de estresse no ambiente profissional. Prestes a se formar em gestão comercial e a procura de uma nova carreira para seguir, até para se distanciar do que lhe fazia mal no ambiente profissional, Jean acabou descobrindo a musicoterapia. Na época que eu conhecia a musicoterapia, eu era bancário. E eu vinha de uma situação de estresse muito grande. O ambiente, esse ambiente financeiro, ele normalmente tem níveis de estresse muito elevados. E eu comecei a sentir coisas estranhas e fui no médico para pesquisar o que era e descobri esclerose múltipla. E na época, eu estava me formando em gestão comercial e eu estava procurando outras coisas, outras pós, outros cursos para fazer. E no meio da minha pesquisa, eu acabei esbarrando, muito sem querer, no curso de musicoterapia na faculdade. Como bacharelado mesmo, eu não sabia que nessa época eu ainda não tinha achado a pós. E eu fiquei chocado na época, porque eu sempre amei música, eu sempre toquei. E eu falei, meu Deus, como assim? A musicoterapeuta e professora da Faculdade de Musicoterapia da Universidade Federal de Goiás, Eliamar Fleury, relata que a musicoterapia é uma forma de tratamento que utiliza a música e a relação vincular entre o terapeuta e o paciente no tratamento das pessoas. A utilização da música, dos seus elementos, ritmo, harmonia, a melodia, em prol da saúde humana para o tratamento de pessoas. Jean Vitor toca violão desde a adolescência, mas diz que a musicoterapia foi o divisor de águas para o seu autoconhecimento. A música, ela já fazia parte da minha vida e ela já... A música, na época que eu descobri, que eu comecei a tocar e que eu descobri, com algumas aspas, porque eu já tinha 15, 16 anos, quando eu comecei a tocar e quando eu descobri que eu podia começar a tocar violão, ela já transformou a minha vida daí. Mas a musicoterapia foi um ponto muito diferente na minha vida e na minha história toda. porque ela fez eu me enxergar de uma forma diferente. Especialistas destacam que a música, aliada a um acompanhamento multiprofissional, promove benefícios, auxilia no tratamento de doenças e traz um novo sentido para a vida dos pacientes. Uma semana após conhecer o curso de musicoterapia, Jean Vitor descobriu a ABEM, a Associação Brasileira de Esclerose Múltipla, que oferece o tratamento e resolveu cuidar da sua saúde, aliando os remédios com a terapia. A esclerose múltipla, na realidade, não tem cura. E eu não fui curado pela musicoterapia. Mas a musicoterapia me ajudou muito e me trouxe muita melhora no meu quadro e no meu tratamento e no meu processo. Ela realmente ajudou muito a transformar. E a musicoterapia, especificamente, transformou a minha vida, transformou a minha forma de ver as coisas, de entender as pessoas, de me relacionar, de entender os processos internos das pessoas. Hoje, Jean Vitor está com a esclerose controlada e tem uma vida normal. Atualmente, eu quase não tenho limitação por causa da esclerose. Eu vivo basicamente, apesar dos medicamentos que eu tenho que tomar, eu vivo basicamente da mesma forma que eu viveria se eu não tivesse a esclerose. Além de auxiliar no tratamento da esclerose múltipla, a musicoterapia deu um novo norte profissional para Jean Vitor. A música, que já era um hobby, se tornou também uma profissão. Atualmente, Jean Vitor é musicoterapeuta. Eu pensava, puxa, eu vou poder usar a música para ajudar outras pessoas, para ajudar a fazer bem para outras pessoas. É isso que eu quero fazer na minha vida. Depois da experiência como bancário, o musicoterapeuta entende que a sua nova profissão agrega as pessoas e as ajuda a se conhecer melhor. Porque quando eu estou falando de um ambiente de mercado que nem o ambiente bancário, o setor financeiro, e, na verdade, todas as áreas, né? Mas é porque a minha vivência no mercado financeiro traz muito isso, essa questão da competição. De estimular a competição, não o crescimento. Você consegue ter crescimento através do estímulo da competição, mas o foco é diferente, né? Quando você estimula a competir. E a musicoterapia, não. A musicoterapia estimula o crescimento. Ela tenta trazer esse ponto para as pessoas, seja para os alunos, seja para os profissionais, seja para os pacientes. A gente estimula o crescimento, a gente estimula a transformação da pessoa. A música pode ser um mapa do autoconhecimento. As canções podem ter diferentes significados para as pessoas. E o modo de ouvi-las deve ser encarado como uma experiência. A musicoterapeuta diz que o ideal é reservar alguns momentos para fazer uma escuta atenta, tornando a música mais presente no dia a dia. Muitas coisas podem acontecer, né? A ideia de a gente pensar na questão da experiência é exatamente a gente pensar essa completude do ser humano. Como a música afeta nossos pensamentos, como a música afeta a nossa vida, como a música afeta o nosso psicológico. A música tem essa abrangência muito grande na nossa vida. Então, ela altera nossos batimentos cardíacos. A música pode significar fortes emoções para a gente. Então, tudo vai depender de qual aspecto que a gente está olhando. A música tem possibilidade de ser um meio de interação social muito grande. A musicoterapia classifica essa identificação como dimensão musical da existência. Trata-se de um processo que começa antes mesmo de nascermos, porque a nossa audição começa a ser formada a partir da 21ª à 24ª semana de gestação. A pessoa que costuma trazer a música, a arte em geral, para o seu cotidiano e está com essa vivência mais aflorada, essa pessoa costuma ser mais feliz, no sentido que ela se conhece melhor, no sentido que ela vai pensando a sua existência e que ela pode realmente estar mais preparada para lidar com as situações do dia a dia. Forma do Bem, como evoluímos, transformamos e nos superamos. Se permita transceder além do seu tom maior.